E hoje foi dia de uma tradicional celebração em São Paulo, a montagem do tapete de Corpus Christi na cidade de Santana do Parnaíba. Uma festa que há 43 anos une famílias e moradores locais e ainda por cima, atrai um público de milhares de visitantes. Um tapete de 860 metros circunda o centro histórico de Santana de Parnaíba. São 3 toneladas de serragem e um pouco de areia, pipoca e até esculturas. Ao todo, são 20 diferentes tons de cores e um batalhão de 800 pessoas ajudou na montagem. Entre elas, a família Monteiro. É importante porque a gente está junto, a gente faz as coisas juntos, a gente está fazendo uma arte que é muito efêmera, que vai ser destruída daqui a pouco, mas a gente juntos está homenageando a Deus, que é o nosso objetivo aqui. Com o dia bonito, a celebração de Corpus Christi atraiu 50 mil visitantes. Primeira vez que vem, não? Não, já tem acho que uns 5 anos, né? 5 anos. Ah, desde que eu estou vivo, como é que eu moro por aqui, eu venho. Eu não perco o ano. Isso aqui faz bem para a mente da gente, né? Essa cidade da Grande São Paulo foi fundada em 1580 e tem mais de 200 casas tombadas como patrimônio histórico estadual e federal. A celebração de Corpus Christi é antiga por aqui, mas até a década de 60 ela era um pouco diferente. Os moradores decoravam as casas colorindo com tecidos nas janelas. O hábito de decorar as ruas aqui em Santana de Parnaíba começou em 1967, mas as famílias faziam desenhos descoordenados e nem sempre os temas eram religiosos. Foi em 1995 que a confecção desses tapetes foi organizada. Os tapetes agora vão ser selecionados, numerados e trabalhados dentro de uma catequese, não mais aquela história de cada um chegar e fazer aquilo que imaginava. A preparação dos tapetes começa em fevereiro, quando há a definição dos temas. E no dia da festa o pessoal é rápido. Hoje os moradores montaram 60 desenhos em apenas 5 horas. A senhora está registrando tudo aí? Eu estou. O que a senhora achou bonito aqui? Muito lindo. Todos os enfeites maravilhosos. A data é antiga. Foi criada em 1264 para celebrar o que os católicos acreditam ser o milagre da transformação do pão em corpo e do vinho em sangue de Jesus Cristo. Ele que se oferece em sacrifício para alimento para a humanidade, para salvar a humanidade. Então as pessoas vêm aqui com seus filhos e filhas, suas crianças, todo mundo faz parte dessa confecção e traz alegria para quem participa.